Estamos no nosso City Tour Eita, olha aí a turma de Santa Catarina, São Paulo e Curitiba Começamos o nosso City Tour em Juazeiro da Bahia Começamos os trabalhos do nosso roteiro que a gente vai fazer Que é Petrolina, Serra da Capibara, Serra da Confusão e os Quênios Juviana, começando o nosso trabalho, bom dia gente Estamos aqui na Praça Central de Juazeiro Estamos vindo agora para a Igreja, a Catedral Nossa Senhora de Grotas Aqui na Praça Central tem um frondoso pé de Juá, Juazeiro O Juazeiro que dá o Juá e a origem do nome da cidade E ele inclusive está cheio de frutos de Juá, olha o Juazinho Catedral Nossa Senhora da Grota na Praça Central de Juazeiro A gente tem sempre uma paradinha aqui nesse memorial, Casa da Bolsa Nova Que hoje é a Secretaria de Cultura e Turismo Que se refere ao memorial que nessa casa o músico João Gilberto inventou a Bossa Nova Chico, Velho Chico, redenção do Nordeste Olha o Velho Chico, abençoado por Deus e bonito pela natureza do Velho Chico A Catedral, genuinamente brasileiro A gente vai ouvir o Tiago Lassou Essa ilha que eu falei, a cidade que aceitou o povoamento aqui O pessoal atravessava e depois para o outro lado E aí na década de 50 vem a ponte E ela inaugura em 1954 E ela levantava mesmo, entre aqueles dois pontilhões ali Ela levantava reta Ela levantava e os atores passaram Ela levantava e os atores passaram Ela levantava e os atores passaram Ela levantava e as 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 atores passaram E ao seu redor, preciso tanto me fazer feliz, bem, pode amar a nós dois. É o colecionador de tudo de Roberto Carlos. Um, dois, três, já. Adriano! Roberto Carlos! Terminando hoje o nosso City Tour aqui na oficina do artesão Mestre Quincas. Terminando o City Tour, hoje aqui na cidade de Petrolina. Mestre Quincas. Acho que competimos pelas de todas as minhas realizadas. Vamos às minhas salas. Tchau, tchau! Quando panelists dormi, wszystkim acompanhanko! A minha querida é oino de V Shield P this week. O que é isso?